Onde o pólis é o planeiro, não deixa o pólis parar Gostada é a checa, nem tá doidinho pra dançar Toma uma cerveja, não me esquece que tá O braço é só morena, vou até o seu ralhar Morena boa, morena boa Eu me sufoco no calor dessa coroa Morena boa, morena boa Eu me sufoco no amor dessa coroa Onde o pólis é o planeiro, não deixa o pólis parar Gostada vai chegar, nem tá doidinho pra dançar Toma uma cerveja, não me esquece que tá O braço é só morena, vou até o seu ralhar Morena boa, morena boa Eu me sufoco no calor dessa coroa Morena boa, morena boa Eu me sufoco no amor dessa coroa Onde o pólis é o planeiro, não deixa o pólis parar Gostada vai chegar, nem tá doidinho pra dançar Toma uma cerveja, não me esquece que tá O braço é só morena, vou até o seu ralhar Morena boa, morena boa Eu me sufoco no calor dessa coroa Eu digo assim, vamos sair Meu bem, vamos sair Você entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu digo assim, vamos sair Meu bem, vamos sair Você entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu gosto de você, amor Você gosta de mim Me chama de amor, você me chama de vizinho Eu cuido de você, amor Você cuida de mim Eu digo assim, meu bem, vamos sair Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu digo assim, vamos sair Meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu gosto de você, amor Você gosta de mim Me chama de amor, você me chama de vizinho Eu cuido de você, amor Você cuida de mim Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu digo assim, meu bem, vamos sair Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu gosto de você, amor Você gosta de mim Me chama de amor, você me chama de vizinho Eu cuido de você, amor Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu gosto de morro por aí A música é nova Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu gosto de você, amor Você gosta de mim Me chama de amor, você me chama de vizinho Eu cuido de você, amor Você cuida de mim Eu gostei do você, amor Eu gostei do você, amor A vez eu fico pensando Como é que pode mudar A gente viver só brigando Mas desse jeito não dá A gente viver só brigando Mas desse jeito não dá Eu gostei do você, amor 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 A dança da latinha, agora quer dançar A dança da minha pisadinha, irmão de Moura Sou aquele cara que você sonhou Mas sou aquele homem que te dava amor Sou aquele cara que você sonhou Sou aquele homem que te dava amor Eu gosto de amar, eu gosto de carinho Eu gosto de ficar sozinho Vou fazer de tudo que você quiser Eu quero conquistar o amor dessa mulher Sou aquele cara que você sonhou Mas sou aquele homem que te dava amor Eu gosto de amar, eu gosto de carinho Eu gosto de ficar sozinho Vou fazer de tudo que você quiser Eu quero conquistar o amor dessa mulher Eu gosto de ficar sozinho Eu sou aquele homem que te dava amor Sou aquele cara que você sonhou Sou aquele homem que te dava amor Eu gosto de amar, eu gosto de carinho, eu gosto de ficar sozinho Vou fazer de tudo que você quiser, eu quero conquistar o amor dessa mulher Quando ela chega tudo se rebolando, no som do pancadão E vai descendo até no chão, mas vai descendo e vai subindo Já gostosinho, tudo indo para não, hoje só tinha uma festadinha E vai descendo até no chão, eu digo assim Ela não é a piriguete, mas ela gosta de dançar Ela não é a piriguete, mas ela dança sim É desse jeito que ela mata o reino, mata o reino, mata o reino Quando ela chega tudo se rebolando, no som do pancadão E vai descendo até no chão, mas vai descendo e vai subindo Já gostosinho, tudo bem no cara não, com um chatinho apertadinho Vai descendo até no chão, ela não é a piriguete, mas ela gosta de dançar Ela não é a piriguete, mas ela dança sim É desse jeito que ela mata o reino, mata o reino, mata o reino Quando ela chega tudo se rebolando, no som do pancadão e vai descendo até no chão Mas vai descendo e vai subindo Já gostosinho, tudo bem no cara não, com um chatinho apertadinho Vai descendo até no chão, ela não é a piriguete, mas ela gosta de dançar Ela não é a piriguete, mas ela dança sim É desse jeito que ela mata o reino, mata o reino, mata o reino, mata o reino Sim, se quer ir embora, eu não peço pra picar Vai, porém, guarda, você só me faz sofrer Sim, vai ser difícil, mas eu vou te esquecer Pode, siga a sua estrada Pode, siga a sua estrada Pode fazer o que bem quer Não vou ficar me humilhando Me arrastando a seus pés Sim, se quer ir embora, eu não peço pra picar Vai, porém, grata, você só me faz sofrer Sei, vai ser difícil, mas eu vou te esquecer Pode, siga a sua estrada Pode fazer o que bem quer Não vou ficar me humilhando Me arrastando a seus pés Vai, porém, grata, você só me faz sofrer Pode, siga a sua estrada 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 Pode, fazer o que bem quer Não vou ficar me humilhando Me arrastando a seus pés Oh menina linda, não faz assim Oh menina linda, não faz assim Se rebolando desse jeito Esbubu empinadinho, você mata o país Oh menina linda, não faz assim Se rebolando desse jeito Esbubu empinadinho, você mata o país Ela vai dançando, se dá se rebolando Alacocha, alacocha que o país tá suando Rebola, rebola, rebola bonequinha Rebola, rebola, bumbum empinadinho Eu digo assim Oh menina linda, não faz assim Se rebolando desse jeito Esbubu empinadinho, você mata o país É João de Moroviro Ela vai dançando, se dá se rebolando Alacocha, alacocha que o país tá suando Rebola, rebola, rebola bonequinha Rebola, rebola Esbubu empinadinho Oh menina linda, não faz assim Oh menina linda, não faz assim Se rebolando desse jeito Esbubu empinadinho, você mata o país Ela vai dançando, se dá se rebolando Alacocha, alacocha que o país tá suando Rebola, rebola, rebola bonequinha Esbubu empinadinho Oh menina linda, não faz assim Se rebolando desse jeito Esbubu empinadinho, você mata o país Ela vai dançando, se dá se rebolando Alacocha, alacocha que o país tá suando Rebola, rebola, rebola bonequinha Alacocha, alacocha que o país tá suando Rebola, rebola, rebola bonequinha Rebola, rebola, rebola E o bumbum empinadinho Minha mulher não tá mais aguentando Essa tal de putaria Quero beber todo dia Quando eu chego num vasinho Só bebo se tiver Só bebo periguetinha Oh bebê, oh bebê Beber periguetinha Beber geladinha Pode deixar que ela é minha Oh bebê Oh bebê periguetinha Beber geladinha Pode deixar que ela é minha Se tiver Se tiver Minha mulher não tá mais aguentando Minha mulher não tá mais aguentando Minha mulher não tá mais aguentando Essa tal de putaria Quero beber todo dia Quando eu chego num vasinho Mas tanto alegria Só bebo se tiver Só bebo periguetinha Oh bebê, oh bebê Oh bebê periguetinha Se tiver Se tiver Quando eu moro Pode deixar que ela é minha Oh bebê Oh bebê Beber periguetinha Se tiver Beber geladinha Pode deixar Ela é minha Pegação Ficou convidado pra fazer uma festinha Uma festinha na casa do amigo meu Chegamos lá O paredão tava ligado Mas o caba que tocava Só fazia poram pom pom Poram pom pom Poram pom 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 Poram pom pom Poram pom pom Poram pom pom Mas nem mais assim o pessoal tava dançando Poeira levantando Ninguém queria parar O guitarrista era um caba muito bom Quando começa a tocar Todo mundo ia olhar A guitarrinha Ficou convidado pra fazer uma festinha Uma festinha Uma festinha na casa do amigo meu Chegamos lá O paredão tava ligado Mas o caba que tocava Só fazia poram pom pom Poram pom pom Poram pom pom Poram pom pom Segura a guitarrinha Segura a guitarrinha assim ó Segura a guitarrinha assim ó O caba que tocava O caba que tocava Poram pom 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 O caba que tocava O caba que tocava O caba que tocava Eu sou vaqueiro, sou cabado e matelado Gosto de beber cachaça, de curtir com a mulherada Eu sou vaqueiro, sou cabado e matelado Gosto de beber cachaça, de gastar com a mulherada Gosto de beber acaba novo, a mãe mandou estudar Eu quero estudar pra ser doutor, não é engenheiro Eu gosto bem da profissão, é de vaqueiro E boiada, e boiada Gosto de ter festa bigada, eu tô no meio E tem batejada, eu tô no meio Eu sou vaqueiro, sou cabado e matelado Gosto de beber, gastar, sair de gastar com a mulherada Não demora o rio Quando eu ver acaba meu rio, minha mãe manda estudar Não quero estudar pra ser doutor nem engenheiro Eu gosto mesmo da profissão, mas de vaqueiro Eu sou vaqueiro, sou cabado e matelado Gosto de beber, gastar, sair de gastar com a mulherada Com a mulherada, com a mulherada Onde tem vaquejada? Eu tô no meio, não sei pegar de boi Eu tô no meio, onde tem cavalgada? Eu tô no meio, é João de Moravinho Aoga com a mulherada Eu tô no meio, não sei pegar de boca Eu tô no meio, não sei pegar de coisa Tá vaquejada, fica por conta mulherada E bota a bebida na mesa, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Vão moreira, puxa o fórum até o dia clarear É que a novinha quer dançar O isque e rede boa, vou levando lá de casa A vaquejada, fica por conta mulherada O isque e rede boa, vou levando lá de casa A vaquejada, fica por conta mulherada E bota a bebida na mesa, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Vão moreira, puxa o fórum até o dia clarear Que a novinha quer dançar O isque e rede boa, vou levando lá de casa Meu cachoeiro, fica por conta mulherada O isque e rede boa, vou levando lá de casa Na vaquejada, fica por conta mulherada E bota a bebida na mesa, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Vão moreira, puxa o fórum até o dia clarear Que a novinha quer dançar É onde mora o rio Eu digo assim, tô junto a meu galho, eu tô junto a meu galho Com o isque e rede boa, uma vaqueira do meu lado Mas eu tô junto a meu galho, eu tô junto a meu galho Com o isque e rede boa, uma vaqueira do meu lado Essa vaqueira é, moleque tem coragem Quer roubar, boa na faixa e ganhar em primeiro lugar Essa vaqueira deixa o vaqueiro apaixonado E boiada, e boiada Eu digo assim, tô junto a meu galho, eu tô junto a meu galho Com o isque e rede boa, uma vaqueira do meu lado Mas eu tô junto a meu galho, eu tô junto a meu galho Com o isque e rede boa, uma vaqueira do meu lado Essa vaqueira é, moleque tem coragem Quer roubar, boa na faixa e ganhar em primeiro lugar Essa vaqueira deixa o vaqueiro apaixonado E boiada, e boiada É onde mora o rio Com o repertório novo Mas eu tô junto a meu galho, eu tô junto a meu galho Com o isque e rede boa, uma vaqueira do meu lado Mas eu tô junto a meu galho, eu tô junto a meu galho Com o isque e rede boa, uma vaqueira do meu lado Essa vaqueira é, moleque tem coragem Quer roubar, boa na faixa e ganhar em primeiro lugar Essa vaqueira deixa o vaqueiro apaixonado E boiada, e boiada Eu tô junto a meu galho, eu tô junto a meu galho Com o isque e rede boa, uma vaqueira do meu lado Eu tô junto a meu galho, eu tô junto a meu galho Com o isque e rede boa, uma vaqueira do meu lado Com o isque e rede boa, uma vaqueira do meu lado O garçom amigo, traga uma bebida, uma coisa qualquer Hoje eu vou beber pra desabafar Peço por favor, não fala o nome daquela mulher Pra não me ver chorar Pra não me ver chorar Me dei tanto amor, me dei tanto carinho Ela saiu de casa, ela abusou de mim Eu vou beber pra desabafar Por isso eu vou beber pra desabafar Por isso eu digo assim Ô garçom amigo, traga uma bebida, uma coisa qualquer Hoje eu vou beber, peço por favor Não fala o nome daquela mulher Pra não me ver chorar Pra não me ver chorar Me dei tanto amor, me dei tanto carinho Ela saiu de casa, ela abusou de mim Eu vou beber pra desabafar O garçom amigo, traga uma bebida, uma coisa qualquer Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber, peço por favor Não fala o nome daquela mulher Pra não me ver chorar Pra não me ver chorar Me dei tanto amor, me dei tanto carinho Ela abusou, ela largou de mim Deixou sozinha, eu vou beber Eu vou beber pra desabafar É bom demorar, filho É bom demorar, filho Me diga, mas o que é que eu faço agora? Pra você voltar pra mim Me diga, mas o que é que eu faço agora? Sem você é muito ruim Eu fico só no meu abandono Se vou dormir, não me chega o sono Não vejo a hora de você chegar Me diga, mas o que é que eu faço agora? Pra você voltar pra você voltar pra mim Me diga, mas o que é que eu faço agora? Ficar sem você é muito ruim Eu fico só no meu abandono Se vou dormir, não me chega o sono Não vejo a hora de você chegar Eu fico só no meu abandono Se vou dormir, não me chega o sono Não vejo a hora de você voltar Me diga, mas o que é que eu faço agora? Pra você voltar pra mim Pra você voltar pra mim Me diga, mas o que é que eu faço agora? Ficar sem você é muito ruim Me diga, mas o que é que eu faço agora? Eu fico só no meu abandono Se vou dormir, não me chega o sono Não vejo a hora de você voltar Eu fico só no meu abandono Eu fico só no meu abandono Eu fico só no meu abandono Pisa tinha, pisa tinha Eu vou, ele erra minha neguinha Basta na pisadinha Basta na pisadinha, pisadinha do amor Vem ler a minha neguinha Basta na pisadinha Na pisadinha, pisadinha eu vou A pisadinha, a pisadinha, a pisadinha do amor É o demoro ao vivo Mas hoje eu tô do jeito, que a mulher era da clé Mas quem saiu de casa não foi eu, foi a mulher Eu tô do jeito, que a mulher era da clé Mas quem fugiu de casa não foi eu, foi a mulher Vou sair de casa, vou deixar a casa fechada Vou pegar meu paredão e vou parar na balada Balada, na balada, na balada que eu vou Mas quem muda, doidinha, doida pra fazer amor Mas hoje eu tô do jeito, que a mulher era da clé Mas quem fugiu de casa não foi eu, foi a mulher Hoje eu tô do jeito, que a mulher era da clé Mas quem fugiu de casa não foi eu, foi a mulher Vou sair de casa, vou deixar a casa fechada Pegar meu paredão e vou parar na balada Balada, na balada, na balada que eu vou Mas quem muda, doidinha, doida pra fazer amor Fazer amor, fazer amor Hoje eu tô do jeito, que a mulher era da clé Mas quem fugiu de casa não foi eu, foi a mulher Hoje eu tô do jeito, que a mulher era da clé Quem saiu de casa não foi eu, foi a mulher Vou sair de casa, vou deixar a casa fechada Pegar meu paredão e vou parar na balada Na balada, na balada, na balada, na balada que eu vou Mas quem muda, doidinha, doida pra fazer amor Hoje eu tô do jeito, que a mulher era da clé Hoje eu tô do jeito, que a mulher era da clé Quem saiu de casa não foi eu, foi a mulher Hoje eu tô do jeito, que a mulher era da clé Mas quem fugiu de casa não foi eu, foi a mulher Vou sair de casa, vou deixar a casa fechada Pegar meu paredão e vou parar na balada Na balada, na balada, na balada que eu vou Mas quem muda, doidinha, doida pra fazer amor Fazer amor, fazer amor Mas quem muda, doidinha, doida pra fazer amor Eu tô do jeito, que a mulher era da clé Mas quem fugiu de casa não foi eu, foi eu A mulher, do jeito, que a mulher era da clé Mas quem muda, do jeito, que a mulher era da clé Mas quem fugiu de casa não foi eu, foi a mulher Vou sair de casa, vou deixar a casa fechada Pegar meu paredão e vou parar na balada Na balada, na balada, na balada, na balada que eu vou Mas quem muda, doidinha, doida pra fazer amor Onde morou, viu? Como essa vaqueira, até a mãe te leva chifre Mas ela é ligeira, o nome dela é veranense Como essa vaqueira, até a mãe te leva chifre Mas ela é ligeira, o nome dela é veranense Por isso eu tô no bar, vou beber até cair Tá namorando, tá picando, vou tocar que o nome é eu Tá namorando, tá traindo, tá traindo o amigo eu Como essa vaqueira, até a mãe te leva chifre Mas ela é ligeira, o nome dela é veranense Por isso eu tô no bar, vou beber até cair Tá namorando, tá picando, vou tocar que o nome é eu Tá namorando, tá traindo, tá traindo o amigo eu Como essa vaqueira, até a mãe te leva chifre Mas ela é ligeira, o nome dela é veranense Por isso eu tô no bar, vou beber até cair Tá namorando, tá picando, vou tocar que o nome é eu Tá namorando, tá traindo, tá traindo o amigo eu Eu vou mulher cagaceira